Música Fala galera do Youtube Sejam bem-vindos ao meu canal Porque eu falo que vocês vão jogar do Playstation O Kado 1 Então hoje eu vou jogar o melhor joguinho de luta do mundo Muito forte esse joguinho Link dele na descrição Eu só posso pegar o link Aqui A hora eu vou jogar a bolinha A hora eu vou jogar a bolinha A hora eu vou jogar Agora eu vou jogar Ah E aí Ah E aí E aí Jornos aqui Não sei se vocês já viram os corredores que eu venciou Eu sou o carinho de azul, eu sou... Tá negro Eu já tô no baixo Eu sou mais linchado aqui também É que eu tô no jeito que eu vou ver O meu carinho é bispuleta Pelo amor de deus, não cai lá É, parado Não faz problema que a carne branca é a origem do mundo Eu vou matar vocês, eu sou jumbi Eu vou morrer lá Descer no chão Vem levanta mais É lá o verde, é o bicho piruleta Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, eu cai Eu sei que eu vou levantar pra mim Não sei como ali É lá o rurururururururururururururururururururururururururururururururururururur42urururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur você tem demência na hora que você cair pelo meu de deus ai 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 ganhei mentira também por mim mas eu só não sei se vocês já viram eu resolvi bastante fazer alguma coisa para vocês o que pariu eu nem vi que começou não da vida é bicho piruleta é bicho piruleta é bicho piruleta é bicho piruleta eu não entendo muitos jogos nem sei como é que ganha nem sei como é que ganha porra do caralho hehehehe o verde já caiu o verde eu sou azul lembrando esse cara demente aqui que ta deitando que ta deitando burro 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 que brulh hey vamos pegar burro Que demente, então. Qual que é a frente desse cara, mano? O cara vai caindo aqui, nem sabemos qual que é a frente do cara. Do tanto que esse homem é meio demente. Mas se é burro, mano, você vai ficar indo pra trás e... Eu vou morrer aqui, tô achando que tá aí. Não, acho que parava. Deixa eu tentar te controlar um pouco. Cai aqui. Caralho, mano, quem jogou fora? Que marronzinho nem sai do meu carinho. Se for sentar, eu quero carinho. Caralho. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui embaixo. E joga de lente. Ah, florete. Ah, mozinha. Ah, não sei. Que marronzinho. Que marronzinho. Que marronzinho. E aí? Essa trinta que tá louca Pish, 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 pish É absurdo Você tem mente? Toma um vacaão Tudo bem Pish, 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 pish Pish, pish Ah, esse carro é louca Puto Puff, que doido aqui É, já tá sentado no cabelo Ah, esse carro é louca de maconha Opa! Desculpa, pessoal. Siga até o seu lado. Siga até o seu lado. Siga até o seu lado. Eu não sinto nem não, porque os caras iam cair esses negócios dentro do lado assim, ó. Sai. Olha, ó. Ah, galera. Vou ficar esperando esses caras burros, não. Esses caras bem bonitinho. Hehehehe. É? Uhul! Que um pouco, velho. Ha, ha. Não enxergou. Ah, não enxergou o pouco. Ah, não enxergou. Uh. Uh, o Bracinho me ganhou. Ganhou o Bracinho. Ganhou. Eu não tenho nada de jogo. Então, eu acho que o Bracinho não ganhou, né? Ele vai dar uma matada. Também. Não gostou de ficar sozinho. Tchau, galera. Fui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.